Mobilidade urbana é um dos temas da virada sustentável, que já começou aqui no Centro Histórico da capital. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Primeiro, nessa semana especial, da Semana de Porto Alegre, nós fizemos uma matéria para tirar teima. Existem muitas pessoas que reclamam dos constantes congestionamentos na terceira perimetral. Pois a gente fez o trajeto para saber se ela é realmente o caminho mais rápido dos bairros do sul da cidade até a saída de Porto Alegre na Zona Norte. 12 quilômetros e 20 bairros. Uma única via para cruzar a cidade do sul ao norte sem passar pelo centro. A terceira perimetral foi pensada para agilizar este trajeto em Porto Alegre. Mas na prática hoje... Principalmente nos horários de pico, né? Que é uma rodovia que tu perde uma hora, uma hora e meia. E é para ser uma rodovia que tu ia perder 20 minutos, né? Eu transito para Porto Alegre o dia inteiro, para cima e para baixo, até meia tarde e noite. E quando eu pego a perimetral, eu sei que vai demorar. Está bem longe de ser uma via rápida. Está mais para o quê? Está mais para uma via de tu sentar, pegar uma pipoquinha e ficar comendo e esperar. Um dos motivos é que a via só foi perimetral no papel, no plano diretor de 1959, quando a construção começou 40 anos depois. Dom Pedro II, Carlos Gomes e Salvador França já não eram perímetro para a cidade. Essa exigência que a gente tem de que uma avenida expressa, entre aspas, deva fluir dentro de uma cidade, num tecido consolidado, denso, cheio de gente, de comércio e de habitação, ela é irreal. Faltou verbas e viadutos foram substituídos por sinaleiras. São 15 cruzamentos com semáforos e dezenas de outros, acionados pelo fluxo de sinaleiras de pedestres. Seria que ter, assim, digamos, no relógio para combinar uma com a outra, mas nunca dá, nunca dá. Tu consegue passar duas, três, o máximo, e na outra já pára. E tem as obras. Até ficarem prontas, elas também causam congestionamentos. Essas obras aqui, acho que mais ou menos está há dois anos, assim, né? Para mim que passa quase todos os dias, aqui está um inferno. Algumas, há até mais tempo. Para o viaduto São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves, com a Parício Borges, entregue no ano passado, foram três anos. As demais, no grupo das obras da Copa, começaram depois, mas não foram concluídas no prazo. Uma nova data de término na trincheira da Cristóvão Colombo foi colada no cartaz, mas está atrasada. Na trincheira da Anitta, também foi apagada a data. Nas duas obras, assim como na trincheira da Avenida Ceará, a nova previsão de entrega pela Prefeitura é o segundo semestre deste ano. Já a trincheira da Plínio Brasil Milano, nem tem previsão de início. Obras para facilitar cruzamentos e dar fluxo à via. Constrói uma nova infraestrutura viária e dentro de um período curto de tempo, eu te diria que nem cinco anos, todas essas trincheiras e transposições vão estar saturadas e o congestionamento vai estar exatamente igual ao de hoje. Quando a gente amplia a capacidade viária, imediatamente o usuário da via, de outras vias, ele migra para aquela via, exatamente porque melhorou a condição de tráfego, ele diminui o tempo de viagem. Nossa equipe fez dois trajetos, odômetro zerado e cronômetro acionado. Do início do ponto sul da terceira perimetral, na Praça Guia Lopes, no bairro Teresópolis, até o final norte, no viaduto Leonel Brizola, no bairro Navegantes. Primeiro pela terceira perimetral. No trecho inicial, o fluxo é constante e é possível pegar mais de uma sinaleira aberta em sequência. Logo depois da Avenida Carlos Gomes, começa a tranqueira. Para e arranca. Ao lado, no corredor de ônibus, pouco movimento. Somente a linha T11 cruza toda a extensão da terceira perimetral, embora várias passem por trechos dela. A Câmara de Vereadores até estudou um projeto para o uso do corredor por táxis, mas rejeitou a proposta e ele continua exclusivo. Pelo menos até a rua Luiz Antônio Vargas, onde o corredor também está interrompido por obras. Até o final, na Edo Chaves, foram pouco mais de 26 minutos de percurso. O trajeto alternativo, passando pelo centro, foi feito no mesmo horário. No dia seguinte, teve um agravante, uma chuva fina. Também respeitando os limites de velocidade de cada trecho, seguimos para a Zenha. Muita tranqueira na João Pessoa. Seguimos pelo túnel da Conceição. E a velocidade de 80 km por hora na Avenida da Legalidade Sem Trânsito ajudou a compensar. Sertório, Farrapos... E fechamos o trajeto em pouco mais de 37 minutos. 11 a mais do que pela perimetral. Quem estuda e quem planeja concorda que grandes avenidas são superadas pela demanda. A solução passa por reduzir o apelo pelo carro. O trânsito é uma grande negociação entre partes. Ninguém tem mais direito do que o outro. E que dentro dessa visão, só um transporte público de alta capacidade, qualidade, integrando metrô, ônibus, lotação, que é uma coisa nossa muito boa. Mais a bicicleta, mais o andar a pé, que hoje é o grande conceito de saúde para as pessoas poderem caminhar na cidade. Essa é a tendência. Deixar o automóvel também circular, mas principalmente dar prioridade ao transporte coletivo e aos não motorizados, é a única saída que as grandes cidades têm hoje.